Preciso falar para vocês que está muito gostoso o almoço que o Eduardo fez. Macarrão, coração, mignon, paleta. Está rolando um merlô e os amigos da cabana da montanha. Eduardão é top aqui, já está passado o fio por aqui, vai para baixo do carro, embaixo do chassi está todo grampeadinho e agora vai entrar na caçamba de algum jeito. Vai vir para cá para ligar a bateria aqui com sobra. Essa é a bateria da Max Power. Aí, nosso amigo Gopel Bateria, a baita de uma bateria de competição de som automotivo. Porrada. Está indo? Super Eduardo. Nós vamos deixar tudo pronto aqui. Bem bonito, não é, senhor Miguel? É. Está animado? Estou. Está brincando com o Lucas? Sim. Então vai lá, tem um policial, tem um bolígio e foge. Vamos ver lá a furação. É só a polícia. Vamos começar com o meu caminhão. É só a polícia. A tempestade está chegando, a chuva está chegando. E a obra aqui não para. Ela está fazendo mágica aqui. Já está o cabo aqui dentro. A bateria está fixada. Dá para fazer as preparações aqui, conexões, cabo terra, interruptores. As crianças estão animadas, brincando lá. Está frio, cara, aqui. Vento gelado aqui. 5 e 38. Já tomei um gole de café. O Eduardo não quis parar. Para terminar aqui a cirurgia. Já temos bateria na caçamba. A luz original da capota já está funcionando. Depois eu vou trocar a lâmpada para LED. E já temos uma tomada 12 volts aqui. Já temos o senhor Miguel. Está aqui, tudo quase na finaleira. Não filmei para vocês o processo, porque é meio demorado, né? Gosto de mostrar, mas pronto. Já está tudo ligado, juntou. Fiação, terra. Meu chapéu. Meu chapéu. Grande Eduardo, pô. Grande apoio para a gente arrumar isso, botar a geladeira para trás. E tudo se encaminhando para ajeitar nosso futuro equipamento para a aventura. Gentarada, acabou a manutenção. O upgrade da linda. O senhor Eduardo fez um milagre, uma instalação incrível ali. Já temos a bateria na caçamba, cara. E a luz interna da caçamba original funcionando. E, infelizmente, o Eduardo, a Priscila e o Luquinhos têm que ir embora. Porque o Luquinhos está meio doentinho. Então, eles acreditam ser melhor voltar. Eu acho também que é bom para eles, né? E ele tem mais tempo de descansar para a próxima semana que o pau pega, né? Ah, que pena. Mas é assim. Então, nós ficamos um pouco juntos. Ganhei esse super apoio do meu amigo aí, Crete. Meu Deus do céu. O Eduardo, não é nem para como te agradecer, né, cara? Oh, estamos juntos, cara. Estamos juntos e misturados. Vamos ajudar aqui. Vou fazer alguma coisa para ajudar, que eu não sei fazer nada. E o chato de ultrapassar os caras são nervosos. É, mas eu vou, cara, assim, eu não tenho peça para voltar embora. Do jeito que eu sem peça para vir, eu vou sem peça para voltar. Então, assim, eu vou tranquilo, até a boa hora, eu vou na Unimed lá, levar o Luca já na Unimed. E aí, vou ver como é que vai ficar e lá já vai ficar. Cuidado nos outros dois aqui, que ficaram... O quê? Os outros dois aqui, até lá embaixo, até lá embaixo, os caras são ruim de ir. Eu vou... Chega o momento dos nossos amigos terem que ir embora, então vamos dar um tchau aqui para o Eduardo. Tchau, até a próxima. E para o Luquinha, que está aqui. E só agradecer a vocês, né, pelo dia que nós passamos juntos, pelos momentos, pelo rango, por tudo, pelas... Como é que é? Pelo chope de... E é isso, cara, boa viagem, bom retorno. Valeu. E até a próxima aventura juntos. Até a próxima. Até a próxima. Lá vai. Lá vai o senhor, onde é a nossa boca. Tchau, querido. Tchau, meus amigos. Boa viagem, tá? De vai avisando aí no caminho. Tchau, bom retorno. Até a próxima. Se precisar, é só chamar. Fecha a porteira, gata. Tchau, Luquinha. Fica bem. Tchau, meu amigo. Até a próxima aventura. Bom dia. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Dormi. Acordou primeiro, querido linda. Miguel me acordou, me beijando, 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 beijando. Até que ele pegou, se levantou da cama e veio pra sala. E o pai tá lá. Tá lá dormindo ainda. Que isso? Bom dia. Bem gostoso, tá quentinho? Tava bem quentinho. Até que eu acordei até agora. É. Coisa boa. Até que eu já venho... Sempre venho pra sala. É. A gente já acordar. Tomar um cafezinho? Vamos, galera. Tem ainda bolinho, um pouco de chocotone, pãozinho. Bolo da Priscila. Bolo da Priscila e do Eduardo. Chocotone também. Vamos ver se depois a mãe faz um bolo. Ou a gente compra em algum lugar, né? Alguma coisa, né? Porque hoje ainda é sábado. Vamos dormir mais uma noite aqui. Vamos embora só amanhã. Nossa semana grande, né, filho? Eu tenho vontade de ficar aqui, mãe. Aqui? Claro. Vamos ficar hoje daí. A gente vai embora só amanhã. Bom dia. Noite bem tranquila. Praticamente sem vento, sem chuva. Acordei às 5 da manhã. Perdi o sono. Aí fui pra sala. Fiquei olhando as redes sociais, passando tempo no telefone. Dia clareou. Tava conversando com a Milka, lá de cima. Pará. Belém do Pará, acho que é. Bem longe. E a gente conversando um pouco. Ele também tem um highlux, tá? Pra vender. E... Ele também gosta de sítio e tal. E depois pariu o dia. Aí fui dormir. Tava bem frio. Demorei pra me esquentar. Aí fiquei na cama. Depois Miguelzinho acordou. E agora já é 11 horas. Começando a chover. E tá pra chegar uma cela de tempestade agora. Agora é início da tarde, né? Então vamos ver como é que vai ser. Vamos sair daqui... Vai ser uma... Uma prisão de pouca chuva pra tarde, né? Pouca chuva assim, 2 milímetros e tal. Daqui a pouquinho, né? Mas é um grande volume. Mas eu acho que vai chover a tarde toda. Se tudo seguir conforme a gente planejou. Vamos sair depois do almoço. Dar uma volta no centro da cidade. E visitar algumas pessoas. Depois voltamos pra Cabana da Montanha. Miguel já... Tá maluco pra vir andar aqui. Colocou a roupa de guerra. A gente sai de casa e fala. Bruna, pegou a roupa pro Miguel? Sim, claro sim. Não, mas pegou bastante roupa. Peguei. E tem que trazer. Eu adoro essa liberdade dele. De ele poder brincar. De ele fazer buraco na lama. E passar na água. E se sujar. Depois a gente limpa. E... É o que a gente mais quer pra ele. Essa liberdade. Tá aqui, ó. Vai andar, cara. Mais uma voltinha pra gente ir lá. Tá brincando. E aí, galera. Segui Rancho Queimado. Hoje é previsão de... De... Chuva. Chuva. É. Daqui a pouquinho. Tá chovendo bem ali. A gente veio aqui no Rancho Queimado, galera. Uhul. Aqui na Cabana da Montanha. Tchau, galera. Outra hora eu fio, tá? Tchau, tchau. Beleza. Chuvinha já parou de novo. Agora tá bem legal. E a nossa lenha cresceu. Estamos com uma árvore. No fogão. Sai do... Sai do... Olha que loucura. Um rango. Hoje vai ter invenção aqui. Que a gente não é muito acostumado a fazer. Mas a ideia é boa. Vamos fazer um... Novamente. A carne do espetinho. No tacho. E... Vai inventando. Só vai. Então tem aqui. Carne de paleta cortada em tubinho. Os espetinhos do açougue do mel. Que tá aqui embaixo. Arroba açougue do mel. Tem aqui os espetinhos que a gente pega lá. Daí média mais ou menos assim. É... 10 espetinhos a 35 reais, 38. Depende do tamanho do... O peso do espetinho, né? Mas é isso aí. Vai dar uns 35 reais, 38. 10 espetinhos. Cada uma pessoa come 2, 3. Então é bem legal. Ó. Estamos fazendo aqui. A super lenha. Tá aqui. E vamos usar a espátula do senhor Eduardo. Que esqueceu. E nós vamos usar. Que lascou, Eduardo? Chou de bola. Já tá feliz, brincando. A chuva parou. Tem uma trégua. Finalmente. Tá aí. Tá bem calmo. E tranquilo. Chou de bola na cabana da montanha. 903 metros de altitude. Rancho queimado. Estamos passando feriado aqui. E hoje tem aventura. Vocês vão ver. É raro, mas acontece. Meto na cozinha. Eu acho muito legal, mas pra mim é bem difícil. Mas leva a jeito. Leva a jeito. A ideia hoje era fazer assim a carne de cubinho com queijo. Tá ficando pronto aqui porque o Miguel quer. Vamos levar, filho. Carne de paleta com queijo. Combinado? E ficou assim. Um restinho de feijão. Carne com queijo. E abóbora gratinada. Aprovado? Vou. Gostou, Miguel? Gostei. Chou de bola. Bora almoçar. Passei. O sorriso, mãe. Gente, amiga, saímos do city agora. Mas já vamos voltar. Nós vamos sair pra ir no centro de Rancho queimado. Dar uma passadinha no mercado. Ver se a gente encontra um amigo antigo. E depois nós voltamos para a cabana da montanha, tá? Então vem com a gente nessa voltinha da tarde. Fico com meu amigo. Faz... Sei lá. 20 anos que a gente não se vê. E ele tá aqui morando já. Rancho queimado um tempo. Pediu pra levar o negócio pra ele. A brinha foi na padaria. O que tu comprou, gato? Pão de trigo. Pão de trigo. E o Miguel tá ali. Brincando no parquinho da praça de Rancho queimado. Aqui tem essa rua coberta. Tem feirinha. Tem lanchonete. Acho queimado é top, né? Show de bola. Adoro rancho queimado. E aí? O que é isso? Boa! 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 Gente, amigo, o tempo já passou. Agora são, pera aí, vamos ver juntos aqui. 8h17. E a gente tava na praça de Rancho Queimado, liguei pro meu amigo Marcelo Tim, fui visitar ele, conheci a Margot e tomamos um café lá. Depois voltamos pra casa com uma neblina bem fechada, bem louco. E chegamos aqui no sítio. Aí a Bruna já deu uma neura, limpou a casa toda, fiz um fogo, tava lá no foguinho ali, peguei um melô aqui, e agora a gente vai jantar. Amanhã não tem previsão de chuva, amanhã é previsão de tempo nublado. Então amanhã é dia de aventura, vamos ver se a gente encontra amigos pra gente fazer um super vídeo de aventura off-road. Combinado? Combinado! Show de bola. Então tá. daqui a pouco eu mostro mais pra vocês aqui o que nós vamos inventar de janta. Tô combinando o pessoal aqui pra ver se a gente faz uma volta na lama amanhã. Tá todo mundo com medo de atolar. Aí não dá, né? Aí não dá! Aí não dá! Tô com medo de atolar. Vai dar certo. Tá pronta a carninha. A abóbora gratinada. Tem até um resto todos vão ter aqui de arroz e carne. Fogão tá lá, milhão. Chefe Bruna. E uma draft que nós ganhamos do Eduardo e da Priscila. Muito obrigado. Estiverem aqui embora. E agora é hora de jantar. Então tá. Já vou me despedindo pra vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera! Isso! E até daqui a pouco, porque domingo é dia de aventura. Bom dia! Aí! Começando fogo na cabana da montanha. Vê que a mulher tá ruim nos dedos aí. As unhas, vai! Vai, taca o pau. É reto da vida. Aqui? É. Fiquei mais curto, né? É. Vai deixar a poupada e vai ficar aqui. É! Às vezes, eles têm um marco também. É o marco do Marcão. Não é que vocês passaram. Já passaram por lá. Já passei por aqui. Já passei por aqui. Já passei por aqui. Eu nunca mais vim pra cá, porque eu não achava mais a trilha. Estava meio que a trilha. Vim com o marco devagarzinho. Encontramos a trilha. A Bruninha tá filmando aqui. Vocês estão ao vivo! Tchau, tchau.